Meus amigos, no artigo de hoje nós estamos cuidando da baixa reputação do judiciário no Brasil. Pesquisa IBOPE pelo nono ano consecutivo, sempre feita no mês de julho com mais de duas mil pessoas, dá conta de que o judiciário tem menos prestígio hoje, está com menos prestígio hoje, do que o Ministério Público, do que a Polícia Federal. Aliás, a Polícia Federal é um dos primeiros lá que aparecem lá em cima em termos institucional. Depois vem o MP e depois o judiciário com 46 pontos. O que é isso? Há pouca confiança no judiciário e o judiciário não muda de tecla. É impressionante. Eu aponto no artigo as origens terríveis, os pecados capitais da origem do judiciário não brasileiro. Nasceu como um órgão subserviente, conivente, subordinado às elites econômicas e políticas que dominaram o Brasil desde o princípio, seguindo o antigo regime português. Pois bem, esse vício de origem do judiciário até hoje não foi expurgado, não foi extinto, não foi eliminado. E é preciso que a instituição pense como instituição, como prestadora de um serviço relevante para a população. Note a pesquisa que eu cito hoje, uma pesquisa muito bem feita, com base numa teoria, teoria da escolha racional, que o judiciário não condena nem 3% dos casos de corrupção de agentes públicos que chegam nele em judiciário. Ele não condena nem 3% dos que já chegam e normalmente chegam no judiciário já com uma punição administrativa por corrupção. Mesmo assim, no judiciário, as coisas não batem. Isso, a pesquisa versa sobre agentes públicos. Se você contar agentes políticos quase nunca processados no Brasil e agentes econômicos poderosos que só agora estão sendo processados pela Lava Jato. Se você contar, então, agentes políticos e agentes econômicos, o nível, o percentual é 0,001%. Ou seja, o judiciário, então, não corresponde bem às expectativas que se espera dele. Muito moroso, gera muita prescrição e isso dá a sensação de impunidade, o que é um estímulo ao cometimento dos ilícitos, particularmente ilícitos, atinentes à corrupção. Em síntese, o judiciário precisa ser repensado, resolver rapidamente os conflitos com base na mediação. A mediação está aí no Código de Processo Civil e o judiciário está enterrando essa mediação. Não desenvolve, não vai. Vai por aí, por conciliação, mediação, estimular mais isso e cabe ao juiz estimular para que mude a mentalidade e a cultura do brasileiro de litigar. É preciso conciliar, liquidar os assuntos e cuidar daquilo que é relevante. Coisas pequenas, rápido, conciliação, o que é relevante mesmo entrar, então, fundo, seja no campo civil, seja no campo penal. Bem, vale a pena, então, passar os olhos nesses números, nessa pesquisa, nessa teoria da escolha racional. É uma teoria que nasceu no mundo econômico e veio para o campo político, depois para o campo do direito, para o campo jurídico. É interessante ver como que ela tenta explicar os comportamentos nossos, nossos comportamentos sociais, a partir de uma teoria. Ou seja, o que eles explicam? Nós buscamos maximizar tudo o que a gente quer. As empresas querem maximizar lucros. Os ecologistas querem maximizar a preservação do meio ambiente. E assim por diante. Cada grupo, cada interesse, cada pessoa busca maximizar. Quando se trata de um ilícito, todo mundo parte para maximizar o ilícito. O ladrão quer o máximo possível do roubo. E os corruptos querem o máximo possível da corrupção. E eles vão até onde? Até onde bota freio neles? Enquanto não tem freios, eles vão. É a teoria da maximização. Ou seja, escolha racional. Vou até onde? Me deixam ir. Onde tem freios? Então, aí eu paro. Aí eu paro. Então, em síntese, o Estado precisa funcionar naquilo que nós dependemos dele. E que o mercado não faz. Educação, saúde, justiça e segurança. O mercado não faz isso. Logo, cabe ao Estado cumprir bem este papel. Já seria magnífico se o Estado brasileiro cumprisse bem este papel. Avante, passa os olhos. É o artigo de hoje, LuizFlávioGomes.com Bom dia a todos. Avante, avante. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Obrigado. Obrigado.